Ontem choveu, hoje fez sol Eu vou andar descalço Vou caminhar no passo Vou procurar o cogumelo Samba de cogumelo Samba de cogumelo Eu quero é ter ciência da expansão da consciência Vamos ter ciência da expansão da consciência É azul quando tem muita velaninha É azul a cor da piscina ocibina Samba de cogumelo Samba de cogumelo Samba de cogumelo Samba de cogumelo Samba de cogumelo